Oi, nós somos Aventureiros de Amor! Estamos vindo para Cabriúva, lá no Kadampa, que é um templo budista. Vamos conhecer lá, já conhecemos. Vamos fazer uma refilmagem, porque lá, a última vez que nós fomos, nós só usamos fotografias. Agora nós vamos usar filmagem. E tem um aventureirozinho com a gente aqui atrás, olha lá. Está lá atrás. Quem é esse aventureiro? Qual é o seu nome? É o Rafael! E o Rafael está indo com a gente. Nós vamos ver lá aqui, fotografar e filmar lá aquela região que é muito bonita. Espero que vocês gostem. Fica conosco aí que vocês vão curtir o Kadampa. É uma bela uma sugestão para um passeio aí de final de semana, ok? Até daqui a pouco, a gente já volta. Bye, bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Olá, amigos do canal Aventureiros de Amor. Nós estamos aqui no Kadampa, Centro de Desenvolvimento Kadampa, que fica aqui em Cabriuva, na realidade no bairro Jacaré, que pertence ao Cabriuva, é um distrito. É um lugar muito bonito. É uma visão fantástica que nós temos aqui. Então, ao fundo lá está a Serra do Japi. Dá para a gente começar a ver a Serra do Japi lá atrás. E nós viemos aqui passar uma tarde aqui, conhecer o local. A gente já conhecia. Nós viemos aqui, mas é para fazer essa filmagem e mostrar para vocês. Então, dá uma olhadinha que realmente é muito bonito. Então, eu vou dar uma volta aqui. Daqui a pouco a imagem não vai ficar legal, mas eu vou tentar mostrar para vocês lá atrás. Olha lá. Lá atrás de nós está a Kadampa. Depois nós vamos lá que está tendo um evento agora e não dá para a gente fazer nada. Então, mas curtam aí as imagens. Espero que vocês gostem. Depois eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Vem? Daqui a pouquinho a gente já volta. Essa área aqui de baixo destina-se às pessoas que vêm aqui para acampar, passar alguns dias. Eles têm eventos aqui que a pessoa passa dois, três dias, finais de semana, às vezes. Então, é um lugar muito bonito, muita paz. Tem algumas regras aqui. Você não pode entrar com animais de estimação. Você não pode matar nenhum tipo de animal aqui dentro. Tem certo nada. Tem que respeitar a vida. E aqui dentro não se come nada de origem animal. Então, e não se pode consumir nada de bebida alcoólica aqui. Tem algumas regras que você recebe na entrada. No próprio crachá já está definido o que pode e o que não pode aqui. Então, quando está tendo um evento lá, se você adentrar não pode sair. Tem que ficar até o fim. Não pode ficar andando por lá. Mas terminando lá o afulto que eles estão tendo lá, dá para a gente entrar e filmar lá dentro. Aí vocês vão conhecer o templo por dentro, que é muito bonito. Então, aqui dá para ter uma ideia. Vem muita gente, visitação aqui. É grande o número de pessoas que vêm visitar aqui. Então, é nós aqui do grupo, né? Do canal Aventuridos de Amor. Nós estamos aqui no Kadampa. Que é um templo budista muito bonito. Então, se a gente tiver aqui em volta... Estou falando baixo porque o silêncio aqui é respeitado, é fundamental. Então, ao fundo lá nós temos que botar a moda. A volta toda tem imagens muito bonitas do budismo. E é um lugar que agora há pouco terminou um culto. Um culto de oração pela paz no mundo. Pela paz mundial. Que é muito bonito aqui, né? Finais de semana muito procurado. E aqui, um detalhe, a gente anda descalço. Não se entra calçado daqui. E nós estamos bem no centro aqui. Temos um teto muito lindo. A volta toda está lá. E lá em cima tem um símbolo, né? Muito lindo. Então, eles são poucos do Kadampa que ficam no distrito de Jacaré, no Cabrinho. São bordo. Quem não conhece, vale a pena passar no dia aqui no Brasil. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 forma-se quase um mirante um lugar aqui muito bonito agora nós vamos descer ali entre a lanchonete vamos conhecer a lanchonete 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 Amém. Então é isso aí, amigo do canal Aventureiros do Amor, estamos encerrando mais esse passeio, espero que vocês tenham gostado aí da visitação aqui e aproveita para curtir o canal, deixar seu like, deixar seus comentários logo abaixo aí e fica aí o convite para conhecer o lugar, porque vale a pena, é um lugar maravilhoso, ok? Até mais, até a próxima, bye bye, paz e bem para todos vocês aí.